Oi gente, eu me chamo Helo Elisara e hoje eu quero convidar você pra conhecer meu canal. Eu sou nova aqui, sou baiana, sou mãe de dois meninos, sou casada, amo cozinhar e então não vai faltar conteúdo pra vocês acompanharem no meu canal. Sem contar que esse mês eu tô com um projeto chamado Cronograma Capilar, projeto cabelo saudável. Esse projeto é pra quem tá com o cabelo bastante danificado, pra quem não sabe como fazer o cronograma. Eu vou estar fazendo todas as etapas durante esse mês de setembro. E se você quiser recuperar seu cabelo gastando pouco, fazendo receitinha caseira, pode vir comigo que eu tô te aguardando. Tem receitinha também. Enfim, não vai faltar assunto, não vai faltar amor, não vai faltar alegria, não vai faltar nada. Só tá faltando você. A única coisa que tá faltando é você se inscrever no meu canal. É isso. Um beijo pra não ficar muito grande. Olá, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou estar respondendo algumas perguntinhas que vocês me fizeram lá no meu Instagram. Então, antes de começar, dê seu like, que é muito importante. Escreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ainda. E me segue também no Instagram, gente, que eu tô em tempo real fazendo várias histórias. Eu falo que quer saber da minha vida, vá no meu Instagram. Então, roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Então, meninas, eu peguei algumas perguntinhas aleatórias. Eu tinha até botado lá no meu Instagram bem assim, gente. Por favor, mandem perguntas criativas. Porque, olha, já tava enjoada de todas as perguntas ser sempre a mesma coisa. Eu fiquei, ai, não vou fazer mais, responde mais, não. Mas aí, gente, agora vai, né? Porque teve umas perguntinhas, assim, bem engraçadas e outras, assim, bem curiosas de vocês e eu gostei. Então, eu escolhi algumas aqui e eu vou estar respondendo pra vocês. Vamos lá pra primeira perguntinha. É da Olivia. Se porventura meu mar... Meu marido. A louca. Se porventura seu marido extrair novamente e vai por toda a situação como fez antes? Com certeza, gente. Aqui no YouTube é a minha vida. Eu mostro o que dá certo, o que não dá certo. O meu chifre não chifre. Então, tudo... Eu mostro tudo pra vocês, eu não tenho o que esconder. E é isso. Eu vou mostrar de novo, assim. Mas vocês sabem, né? A chifruda é sempre a última a saber. Então, vai demorar um pouco se eu souber de novo. BZ Giovanas. Como lidar quando passa o cheque? Aconteceu a última vez e tô com vergonha pra liberar de novo. Ah, menina, não liga pra essas coisas não, filha. Tá com vontade? Dá, gente. Às vezes acontece que a gente faz chuca e acontece pra passar o cheque. Filha, eu passei o cheque do meu marido e tô casado até hoje. E a gente era só ficante. Então, pra ele, não é ligado. Então, não liga pra essas coisas não, tá com vontade de dar? Dá, minha filha. Não tem essa vergonha não. Acontece mesmo. Lívia, se tivesse um desejo que se tornaria realidade por apenas um dia, o que eu pediria? Ah, com certeza eu ia ver meu pai de novo abraçar, pedir perdão por, assim, uma filha, assim, digamos, muito mal criada. Mas eu acho que seria isso. Já narramos. O que faz você feliz? Com certeza meus filhos, meu trabalho, dinheiro, minha família, em si. Tu, cervejinha gelada, me faz muito feliz. Uma saudade, meu pai. Um sonho. Um sonho é ter minha casa própria. Com certeza, já falei aqui várias vezes aqui no canal. Estou fazendo vaquinha online, que eu vou deixar na descrição, quem quiser participar, por favor, esteja lá, tá? E é isso. Já pensou em desistir, Andréia? Ah, então. Não é que a gente tenha vontade de desistir. Tem dias que a gente acorda com... Como é que fala? Com birra do mundo, digamos assim. Com birra do universo, sabe? A gente quer só enfiar num buraco, não quer saber mais nada. Ah, gente, olha, também não repara no barulho não, porque cachorro latino, caminhão passando. Mas, como eu digo, né? Sempre nos vídeos. Se eu não gravar assim, eu não gravo nunca, entendeu? Porque aqui é o barulho 24 por 24. Alenca, vocês curtem a três? Ai, eu até curto, gente. Mas com peça não dá pra fazer essas coisas, não, gente. Porque o peça é muito emocionado. Sabe aquele homem lá, pega e já se apaixona? Ele é desse tipo. Então, tipo, é a fuck you, né? Renato Prado cantou. Ai, meu amigo, gente. Vai ter live dele. Olha, vamos participar. Eu e o Hugo, vamos estar com amor. Uh! Nem duas loucas. Bebê no arroz. O cinema estava cheio de cimento. Olha, qual o nome do filme? Esse Renato, ele não presta. Ele me avacalha de vez em quando, tá? Então, eu acho que é putaria. Então, eu não vou nem responder. Ah, Jennifer. Mas, pra se perguntar, tem alguma história engraçada de motel? Algo que te lembra e te faz rir? Ai, gente, não que eu me lembre. Eu acho que... Não. Se eu me lembrar, depois eu conto outro vídeo. Mas, eu acho que não. S.S. Melo. Seu juizinho já chamou a polícia por conta das suas festinhas? Ai, não, gente. E por que aqui todo mundo faz festa? Todo final de semana eu tenho festa aqui. Pode ser meu ou pode ser dos vídeos do lado. Então, se eu fosse chamar a polícia, se eu fosse chamar... Ia ser... Todo mundo ia estar... Como? Preso hoje em dia. Ou... Sei lá, gente. Mas, não tem como, gente. A gente mora em uma comunidade. A comunidade é assim, é barulhenta. A gente tem que entender, entendeu? Eles sempre tem que entender. Porque aqui é a minha casa. Eu pago o aluguel, entendeu? Todo mês certinho. Então, eu faço aqui o que eu bem quiser. Se eu quero fazer festa, se eu abro... Eu vou abrir aqui. Porque o quê? Eu pago, entendeu? Então, tem que entender. Jaqueline, eu penso em voltar pro Rio. Ai, não, gente. Eu gosto do Rio pra passear. Eu vou lá, passo um mês, uma semana. Fico lá um pouco. Mas, eu gosto de voltar pra cá mesmo. Porque aqui em São Paulo eu me acostumei já. Eu gosto do fiozinho, do calor, às vezes. Ai, sei lá, gente. Eu gosto muito de São Paulo. Eu acho que São Paulo tem mais... Pra negócio de, sei lá, YouTube, querer crescer. Eu acho que São Paulo tem mais oportunidades. Eu acho. Milton, que lugar você esteve em Mauá semana passada? Ai, gente. Eu vou pra Mauá de vez em quando. Agora eu tenho ensaio. Sexta-feira eu vou pra Mauá. Deixa eu ver. Domingo eu vou pra Mauá, que tem live. Pra poder fazer. Hum, deixa eu ver. Ai, a gente vai pra Mauá direto, assim. Perdi meu carro em Mauá. Eu tenho raiva de Mauá. Mas eu tenho que ir pra lá, entendeu? Eu fui na inauguração de um amigo meu que abriu um salão de beleza. A gente trabalhou junto há muito tempo. E agora ele abriu Eva's Hairstyles, se eu não me engano. Que é lá no centro de Mauá. Quem quiser ir lá fazer cabelo, gente. Maquiagem. Se você quer ser noivo, se é noiva e precisa de maquiador lá. Ele é maravilhoso. Eu super indico. Ele é o Alex e o Júnior, que trabalha lá. Eles são casal. Gente, perfeito. Eles são maravilhosos. Amo eles de baixão. Bem. Leikaz. Homem viciado em... Pode ser gay? KKK. Ah, acho que não. Às vezes eu sou um fetiche também. Pode ser um fetiche. Gostar tanto daquilo. Mas depende, né, gente. Eu não posso falar se a pessoa é gay, se a pessoa é lésbica. A pessoa tem que falar. Não sou eu. Nayane Paulino. Qual coisa ou situação te deixou mais frustrada em ser youtuber? Ai, com certeza ia ser bloqueada. Que eu fiquei bloqueada do YouTube, né, por causa do vídeo lá do Tesão de Vaca. Tive... Não ganhar muito dinheiro com o YouTube. Porque o YouTube não me paga bem, gente. Eu ganho muito dinheiro com divulgação. Então, se você vê um vídeo de divulgação meu aí postado, por favor, deixa pra gente like e comenta, gente. Porque eu tô ganhando dinheiro com isso. Eu preciso disso pra viver. Pra pagar meu aluguel, pra pagar o aluguel de tudo, não é mesmo? Então, por favor, me ajuda aí. Daniela. Quais as mandigas que as GPs faziam no cabaré para achar uma cliente? Gente, vocês me perguntam muito isso, né? Bem como mandiga, é mais uma oferenda, né? Mas digamos assim, eu pegava o primeiro cigarro, tipo, eu comprava o máximo de cigarro, pegava o primeirozinho e oferecia pra pombas vira com uma cachaçinha, né, com uma bebidinha assim gostosa. E oferecia falando assim, ó, me toca, né? Você poderia me ajudar, conquistar bastante cliente hoje? E assim eu trabalhava a noite toda, ó. A noite toda ganhando dinheiro, plenitude, que falo. Tinha uma coisa que a minha amiga fazia também, e às vezes eu fazia, agora eu não lembro muito o que que era. Era assim, pega um copinho de cachaça, quando tá abrindo o salão, ó, abrindo a boate. Aí quando eles abrem a boate, você vai lá, vira de costa, né, bunda pra fora, joga a cachaça pra trás, falando uma coisa que eu não lembro mais o que que era, e depois bate três vezes na bunda. Aí depois entra sem olhar pra trás. Então, eu não lembro o que que era, gente, eu não lembro mesmo, senão eu falava pra vocês. Você pretende ter mais filhos? Gente, vocês tão louca, eu já tenho quatro, vocês querem que eu tenha quanto? Um time de futebol? Não, eu não quero ter mais filhos. A não ser assim, mais pra frente, ou adotar uma menininha. Pode ser que aconteça, né, se eu tiver bem de condições, né, mesmo. Por que não? Agora fazer mesmo, até o pé ser operado, né, gente? Eu vou fazer o que com o vizinho, né? Só se for. Camille, quando vocês bebem, vocês brigam com mais facilidade? Manda beijo pra Mineiros, Goiás. Um beijo. Não, eu e o pai, se a gente não briga muito quando a gente tá bêbora, não. A gente, praticamente, a gente só quer quando a gente tá bêbora. A gente briga mais quando tá sóbrio. Quando tá sem nada mesmo. A gente briga muito. Vamos lá. Tem uma bebê de cinco meses e já querendo engravidar de novo. Você que é mãe de gêmeo, o que você acha? Então, praticamente, eu tenho mais ou menos um filho desse jeito, né? Porque eu, quando eu engravidei do Juan, o Rian tava com quatro meses, se eu não me engano. Então, ele era bem pequenininho. E foi bom porque eles cresceram juntos, eles aprendem tudo junto. Eles brincam junto. Eles vão pra escola juntos. Então, foi praticamente da mesma idade. Que nem dos gêmeos. Eu acho que vai ser muito bom isso pra eles. Então, sempre, assim, teu irmãozinho da mesma idade vai ser legal, gente. Pra poder sair junto quando fizer com adolescente. Ih, vai ser o fuso eu. Tô lá, de ficar do mesmo. Amor de Fá. Mas a ex do Péssimo África está o quê? Não, não. Não que eu saiba. Acho que já é passado, gente. Passado já foi. Eu acho que não. Não sei, né? Karina. O que você pensa para o futuro dos seus filhos? O que você faria... Hum... O que você faria pra eles não seguir caminhos errados? Ai, com certeza, a gente sempre ensina o caminho do bem. A gente sempre quer que os nossos filhos foquem no caminho certo, né? No caminho correto. Mas isso quem vai escolher não sou eu, gente. Infelizmente, não é eu que mando. A gente cria, a gente educa, a gente faz de tudo por eles. Mas, no final das contas, as pessoas têm o livre-arbítrio. A pessoa vai escolher, né? O que quer ser, o que vai fazer da vida. Mas a gente tem que ensinar sempre, né? Fazer o quê? O filho é pro mundo. Fazer o quê? Eu sempre fui crescida na igreja católica. Eu achei que essa não foi certinha. Eu não fui certinha. Agora eu sou... Hum... Dina Mello. Encontrou a casa pra se mudar ou mudou de ideia? Então, eu tava procurando a casa pra se mudar, mas tá muito difícil, gente. O aluguel tá muito caro. A pessoa, hoje em dia, não tem, assim, noção da pandemia, dessas coisas que a gente tava passando já. E sem ganhar muito dinheiro, né? Mas tudo bem. Então, eu também não tô encontrando muita casa. As casas que eu encontrei é imobiliária e eu não consigo, né? Não me sujo. E sem peça estar trabalhando também fica mais difícil ainda. Então, continuamos aqui, por enquanto, até a gente resolver. A gente já foi viver uma casa ontem, só que era tipo apartamento. E eu peço, gente, morar em apartamento não dá. Por quê? Não era tipo apartamento. Era uma casa aqui, uma casa aqui, uma casa aqui. Várias casas não gastou. Então, tipo assim... Fica difícil. A gente que gosta de baladinha tem que ter casa sozinha. Tem que ter casa, assim, sem ninguém. Porque senão vai dar B.O. Entendeu? Se aqui que a gente mora separado já dá B.O., imagina numa casa que tem um monte de gente morando. Deus é mais na minha vida. Por que você é tão... Eita, por que eu tô lendo errado hoje, hein? Vamos lá, Polly. Por que você é tão linda sem make e com make fica mais linda ainda? Me escolhe, por favor. Ai, obrigada, linda. Ai, sou linda. Louca. Somos lindas, são maravilhosas. Dá, mas se pudesse escolher qualquer carro no mundo, qual eu escolheria? Então, eu sou muito simples, gente. Eu tenho um Palio 97. Adoro meu Palio, meu bebezinho. Eu economizo tanto, eu boto 10 reais, eu rolo pra cacete. Gente, vocês não têm noção. Mas eu queria muito, muito, muito um Fox, sabe? Um Fox vermelho. Não precisa ser novo, assim, sabe? Só um Foxzinho que... Sabe? Quatro portas, que tenha vida elétrica, pelo menos. Não precisa nem de arco assinado, não. Mas eu amo Fox, gente. Eu sou muito light. Pro próximo. E o último agora, gente. Ai, meu Deus do céu. Já é a última pergunta. Estava tão gostosa que a gente fica respondendo. Vou ficar aqui a meia hora. Deixar. Matheus... Ok. Desculpa. Você já teve cabelinho inflamado? Manda beijo. Beijo. Olha, gente. É cada pergunta que vocês fazem, que dá vontade de rir. Horrores. Mas, enfim. Que eu me lembre, não. Não. Talvez na virilha pode ter tido. Mas, assim... Não. Nunca tido. Meu Deus. Vocês mandam tanta pergunta, assim, minha. Tipo... Não precisa nem comentar, né? Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado das perguntinhas. Nem sei quantas perguntas eu respondi. Mas se vocês quiserem outro vídeo respondendo perguntas. Mas perguntas aqui das inscritas aqui do canal. Deixem muito like, tá bom? E é isso. Um beijo enorme no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.